Draft É isso aí pessoal, estamos aqui para jogar um draft Caraca, quanto tempo eu não faço isso nesse canal Faz muitos e muitos anos Não, na verdade muitos e muitos exagerei, deve fazer uns dois anos Mas estamos aqui, FIFA 17, consegui juntar as 15 mil moedas Que trabalho, Jesus amado E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, vamos jogar um draft aqui Eu estou no draft online, vamos rezar para que tenha alguém aí jogando Para eu poder jogar com eles, porque senão, né Vai dar merda isso Mas vamos lá, vamos ver aqui, 15 mil moedas É isso aí, seja o que Deus quiser Vamos lá para o draft galera, vamos dar uma olhada aqui Posicionamento, 4, 2, 3, 1, aberto 4, 3, 1, 2, 4, 3, 3 Vamos na 4, 3, 3, mano, tem Messi e Cristiano Ronaldo de ponta aqui ainda nessa época Então vamos na 4, 3, 6 para a gente tentar pegar os carinhas mais fodas Vamos dar uma olhada Meu Deus, e a gente já veio aqui com meu nome de tutorial Não quero, obrigado Ibra e Messi, cara, eu vou pegar o Lionel, né Lionel 98, 97 de ritmo, 99 finalização, 97 de peça Nossa senhora, é um absurdo Vamos pegar o Lionel Messi aqui já para o nosso capitão E puta merda, chega de tutorial e aí Vamos lá, vamos direto aqui ver o atacante Vamos começar aqui pelo trio de ataque Olha aí, aê, mano Aê, beleza, obrigado Ai, eu te tenho câncer Por favor, curta e compartilha Mano, eu sei que não dá química Mas vamos pegar o Lukaku aqui Que é a cartinha melhor e tal Sei lá, né, mano, que bosta Ponto esquerda, vamos ver Cristiano Galinha Cristiano Galinha Ai, eu te tenho câncer Jesus amado Vamos, meu, eu nem sei quem pegar Porque pior que não tem ninguém que dá química com o Lukaku Então, tipo, foda-se Vou pegar o Draxer mesmo, foda-se Vamos lá, meio campo central A gente tem três para pegar aqui Tem que vir alguém, mano Caraca, velho Mas daí também, pô, não tem ninguém jogando Dá as cartas boas para mim, jogo Pegar o cambiaço aqui Porque ele é Legend, né, cara O cambiaço é Legend Vamos lá, mais um meio campo Ah, o jogo está de trollagem, mano Tem na engolância Na engolância era bom pra caramba Eu lembro de ter usado bastante ele Temos outro Legend aqui Pirlo, né Nessa época não era Legend, né Afinal de contas Vamos na engolância, vai, mano Porque, mano Jesus amado, cara Mais um meio campo E mais uma tristeza Olha aí, mano Vai tomar no rabo, cara Que porra é essa? Pelo menos veio o Tonho Cruz aqui Mas 40 Cara, 89 de overall 46 de ritmo A gente sabe que não dá para usar Esse tipo de jogador em nenhum FIFA, né Fala, não me diga Ah, vamos lá Lateral direita Jesus amado, né Começando a lembrar porque eu parei de gostar de jogar draft Tá aí Veio aqui As cartinhas especiais Nenhuma lá Muito boa Vou pegar o Malho aqui Porque ele é da Liga Espanhola Mas é isso aí Tá uma bosta Mas vamos lá Zagueto Zagueto Olha aí, ó Ó Vampenes aqui Vampinto Vou jogar no Southampton Olha a diferença, né Olha como era o Vampenes O Kulibali Aqui, mano O Mertsaka Era um milhão de vezes Melhor que o Vampenes Tinha no ritmo, né Mas defesa ali O cara era muito melhor Tá louco O Squirtle, mano O Squirtle era melhor que o Vampenes O nosso outro zagueiro Tá aí Aê, mano Puta que me pariu Vou ter que pegar o Zuma Aqui Porque não dá, mano Lateral Esquerda Jordi Alba Marcelo Felipe Agora veio, tipo Lateral esquerda Que a gente não precisava pegar Da La Liga Veio todos os caras fodas Da La Liga, né Meu Deus do céu Aí o nosso goleiro Vamos dar uma olhada Pelo amor de Deus Olha aí Aê, bom Pelo menos veio o Buffon, né A gente tem algum Não, tem Tem Kulibali Eu vou pegar o Buffon, né Vamos lá Reservitas Mas antes de Eu vou começar de trás pra frente Aqui na reserva Acho que é mais seguro Vamos lá Olha aí Olha aí Mano do céu, cara Os caras estão de trollagem Comigo, mano Pelo amor de Deus, cara Triste, tristinho Outro reservitia Olha aí Vem o Mané Também legal Mas tá Mano Tá uma bosta, mano Olha isso, cara Tô até Não, tô até perdendo a graça Olha ele Vem sim Agora beleza Mas também Olha o resto, cara Jesus, mano Vamos O que que aconteceu, cara Não veio um Legend Será que não vinha Legend Nessa época aqui Vamos lá Vem o Hazard Agora Ele deu outro lateral esquerdo Uma coisa que a gente precisa muito Fazer o time da Premier League Tá ligado O Messi, que é o capitão Vai me enfoder Vai tomar no rabo Vamos ver aí De magia Menino Ney Menino Ney é da hora, hein Menino Ney é da hora Mas tá complicado, cara Tá complicado Não vai vir Não vai Olha só Olha a bosta que tá vindo De novo Lateral esquerdo Ah é Ah Aleluia Sim Continuando aqui A nossa reserva Olha aí Será que deixaram tudo pra vir na reserva Só jogador de ataque Foda, mano Vamos pegar Aqui a gente tá com o wall O ataque tá monstro, mano Olha aqui A gente tá um monstro no ataque aqui Mas, não Mano Você viu o meu campo Bom, hein Um zagueiro Se vier isso Eu já fico grato Mas não, né Continua vindo Nosso querido Legend Mais uma Ah, mano Aí vem Aí vem Newton Vem o Newton Tirando sarro da minha cara Olha ali, ó Se fodeu É, e acho que fodeu Porque já tamo aqui Nas três últimas E, ó Vem o Felipe Lan Da hora Mas, porra Felipe Lan Não vai adiantar aqui O Aldo Evarel É até melhor que o outro cara Mas também não vai adiantar, mano Tá Que me pariu É Não E não Nossa senhora Olha isso, cara Na moral, mano É comédia isso aqui Não pode ser E o goleiro agora Também Foda-se Foda-se É comédia isso aqui Que draft Vem um monte de cara Tá boa Da hora Mas, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Pega o bravo aí mesmo Foda-se E é isso aí, cara Puta Tá bom Tá bom o jogo Tá bom Vai tomando seu Ai, que nervoso É, galera E tá aí Esse é o resumo do meu draft Aqui que a gente tem Cristiano Ronaldo Cross e Buffon Aí são o nosso trio De ataque Na verdade Nosso trio de jogadores bons Não são o trio de ataque São o Bull 178 Tá aí Nenhum Legend veio Mó estranho E é isso aí Vamos ver se a gente consegue Arranjar alguma Partida aqui Ou se Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Vamos tentar mais uma Ai como eu sou burro É pessoal, não vai dar Não vai achar adversário Não vai achar adversário para jogar online Eu sou burro, eu ainda falei no começo do vídeo Que ah, será que eu faço a sua fila Eu sou burro Eu gastei 15 mil moedas à toa A gente podia, não vão poder jogar Não vão poder jogar Podia ter um sistema nessa porra Que deixa eu jogar offline com esse time também Podia Mas a culpa é minha Eu sei que não tem esse sistema E eu ainda fiz essa burrice Sabe o que é pior, cara? Não dá nem para eu Eu não posso Sério mesmo, eu não posso Eu não posso nem quitar Tipo, desistir Eu tenho que entrar na partida E quitar Eu não quero, tipo, desistir Não posso desistir? Eu confio Mas então O vídeo Vai ficando Isso aí Honestamente Eu não sei o que falar Eu não sei Tem entrada grátis aqui Para o draft de um jogador só Mas então É isso aí, galera O vídeo vai ser essa decepção Mesmo que vocês estão vendo E me digam aí nos comentários Se vocês querem ver outro vídeo Agora jogando no draft Offline É isso aí Eu não sei se vai valer muito a pena Porque não vai dar para ver muita coisa Sobre gameplay No draft Então deixem aí nos comentários Dependendo do que vocês falarem Eu trago outro vídeo aqui Sobre Me desculpem Desculpa Desculpa Eu vou ficando por aqui Ó Deixa o joinha aí no vídeo Se você quiser, tá? Quer dar like? Pode dar like Fica à vontade, tá? Se inscreve no canal aí Se quiser também, tá? Não vou nem pedir para você Se tornar membro Porque esse vídeo aqui Não vale a pena fazer Então, né? Desculpa Mas É Pelo menos vocês podem comentar Aí embaixo Como eu sou burro Vamos fazer comentários criativos Sobre a minha burrice Nos comentários Vai ser bonito Vai ser legal Lembra? Criatividade Você é burro Não é tão criativo Então Faz uma coisa criativa Sabe? Ó Você é tão burro Quanto Sabe? Deixa eu fazer isso Que ajuda a gente aqui E é isso aí Desculpa de novo E é isso aí Eu não vou nem mandar abraço Vocês não querem abraço De um cara que faz um negócio desse, né? Então Tchau É só isso Tchau mesmo Desculpa E até mais Se você quiser Voltar para o canal Porque talvez você não queira Porque Que bosta que eu fiz Como eu sou burro Pelo amor de Deus Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum